Nossa capital está aderindo à rede de cidades brasileiras inteligentes e humanas, então a gente entra para um patamar de discussão muito maior sobre vários aspectos de cidades inteligentes para a nossa cidade. A gente entende que cidade inteligente não é apenas uma cidade tecnológica, ela tem que ser uma cidade inclusiva, ela tem que pensar no cidadão. Então, traz Maceió para esse contexto nacional e até para um contexto internacional de discussões sobre essa temática, que hoje é uma temática que está sendo bastante discutida em todos os lugares do mundo. Esse é o pontapé inicial de um grande projeto para a nossa cidade, não apenas pela questão tecnológica, das inovações que ela traz, mas também de inclusão da sociedade maceióense, fazer uma cidade mais justa, com a otimização dos recursos, usando a boa tecnologia para isso daí, como também dar uma qualidade de vida maior para a nossa população. O nosso objetivo, através da rede, é auxiliar os municípios a caminharem para se tornarem cidades inteligentes. E a rede, ela congrega vários municípios do país e o que nós atraímos? Os pesquisadores, os professores das universidades precisam estar junto com o município, trabalhando nas soluções. Esse é um momento ímpar para a nossa cidade, que os segmentos se reúnem para discutir a nossa cidade e fazer com que ela dê grandes passos buscando o desenvolvimento da nossa sociedade maceióense.